Terça-feira, 4 de dezembro, foi dia de mobilização para os servidores públicos do Estado. Uma Assembleia conjunta reuniu lideranças de diversas entidades sindicais, entre elas a APLB Sindicato, na Assembleia Legislativa da Bahia. O tema central do ato foi a luta contra o aumento da alíquota da Previdência Estadual de 12% para 14%. Uma nova agenda de mobilizações foi definida ao final da Assembleia, com paralisação das atividades na quinta-feira, 6 de dezembro, Dia Estadual de Luta do Funcionalismo Público e manifestação marcada para o mesmo dia, 1 da tarde, na Assembleia Legislativa. Presente a APLB Sindicato, Simpojude, 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 Assessão dos Docentes da Uneb, Assessão dos Docentes do Sul e do Oeste, Simpojude, dentre outras entidades que decidiram, por unanimidade, tendo em vista que o governador insiste em aprovar a alíquota da Previdência de 12% para 14%, fazer uma grande paralisação na quinta-feira, dia 6, com ato aqui na Assembleia Legislativa. Por isso, não vai ter serviço público no dia 6 no Estado da Bahia e nós pedimos à sociedade a nossa compreensão, porque nós não vamos pagar o passo pela crise. Servidor não pode pagar pela crise. Não aceitaremos que o servidor seja penalizado. Por isso, na quinta-feira, faremos uma grande mobilização. Será o nosso dia de luta de mobilização com paralisação. Convocamos os trabalhadores em educação para comparecerem, a partir de uma hora, na Assembleia Legislativa, onde nós pretendemos barrar a aprovação desse nefasto projeto de lei. A luta continua. Só conquista quem luta, a PLB, na luta para valer. E o deputado que votar nesse projeto, o servidor precisa entender. Não está simplesmente aumentando a alíquota. Ele está cortando o salário. São quatro anos sem reajuste do salário e agora ainda aumentar de 12% para 14%. Portanto, os servidores precisam se mobilizar, estar aqui na quinta-feira e a gente denunciar todos os deputados de qualquer partido para dizer o seguinte, votou contra os trabalhadores, contra os servidores públicos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti